Não consigo olhar no fundo dos seus olhos Enxergar as coisas que me deixam no ar Deixam no ar As várias fases e estações que me levam com o vento E o pensamento, bem devagar Outra vez, eu tive que fugir Eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras que me levam até você Fazem esquecer Que eu não posso chorar Olhe bem no fundo dos meus olhos E sinta a emoção Que nascerá Quando você me olhar O universo conspira O nosso favor A consequência do destino O amor Pra sempre Vou te amar Até o mundo acabar 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 O mundo acabar De janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar